Como redimensionar objetos com formulário. Observe, esse é o nosso formulário e eu quero fazer com que essa listbox e essa label se redimensionem conforme o tamanho do nosso objeto. Como é que eu faço isso? Vou pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Vou clicar em Exibir, Project Explorer. Então, esse é o meu UseiForm. Observe aí que essa é o nosso listbox 1 e esse daqui é o LBLTítulo. Então, como é que eu faço para capturar a largura e a altura, por exemplo, do nosso UseiForm e aplicar aos nossos objetos? Vou dar um duplo clique aqui no meu formulário. Vou mudar do evento clique para o evento Indialize. Ou seja, conforme o meu formulário inicializa, ele já vai executar a ação. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Dentro do meu evento Indialize, eu vou declarar variáveis. Vou colocar uma variável chamada L para dizer que vai ser a minha largura. Observe que eu estou declarando o tipo Integer e uma variável chamada A para designar a minha altura. Observei que também vai ser do tipo Integer. Ou seja, eu vou estar armazenando o valor do tamanho, do número do tamanho e da largura. E o que é que eu faço agora? A minha variável L, que indica a minha largura, vai estar assumindo o meu UseiForm 1, que é o nome do meu formulário, .witch, ou seja, a sua largura. E a minha variável A vai estar assumindo o meu UseiForm 1. Observe. Vamos só corrigir aqui a digitação do mesmo. UseiForm 1.witch, ou seja, a sua altura. E o que é que eu faço agora? Agora, obviamente, eu vou descarregar esses valores em demais objetos. Então, por exemplo, o meu ListBox 1, eu quero que ele fique da mesma largura do meu formulário. Então, como é que eu faço isso? Vou colocar aqui, .witch, a sua largura vai ser igual a minha variável L. Observe. Vou executar aqui o nosso formulário, pressionando o nosso botãozinho verde. E observe que a largura do meu ListBox agora acompanha a mesma largura do meu formulário. Se eu aumentar aqui, vou aumentar mais ainda a largura do nosso formulário. Vamos ver o que acontece. Vou executar novamente. E repare que, novamente, a largura do meu formulário, perdão, a largura do nosso ListBox, acompanhou a largura do nosso formulário. E essa label, como é que eu faria? Bom, a label também é da mesma forma. Vou colocar aqui meu Mi, só para facilitar a nossa digitação. O nome do meu objeto LBL e tudo, ponto, a sua largura, vai ser também igual a L. Vamos executar aqui novamente. Repare que também acompanhou a mesma largura do nosso formulário. Se eu quisesse botar a altura, a altura também é muito simples. É a mesma lógica. Vou colocar aqui, por exemplo, Mi, ponto, ListBox, ponto, Rate. Ou seja, a altura do nosso ListBox vai ser igual a que? Igual a altura do meu UserForm, que no caso é a nossa variável A. Se eu executar o nosso código, reparem que o nosso formulário, a nossa ListBox, vai estar com a mesma altura do nosso formulário. Duplo clique aqui no nosso objeto. Se eu quiser, obviamente, a nossa label, vou copiar aqui esse comando só para ser mais breve. Vou dar o Ctrl V e vou trocar aqui de .witch para .rate. Observe. E vou colocar aqui no caso, vou colocar aqui no caso, também o A. Se eu executar, repare que também vai ficar da mesma largura. Bom, por que ele não ficou lá no topo? Porque, obviamente, eu não defini a sua propriedade top como 0. Se eu definir aqui, duplo clique no nosso objeto. Por exemplo, se eu colocar aqui, Mi, ponto, LBL, título, ponto, top. Ou seja, a sua altura, a sua distância lá para o início do nosso formulário vai ser igual a 0. Ou seja, vai ser lá no topo. Repare aí. Então, ficou lá no topo do meu formulário. Então, por trás da nossa ListBox, obviamente, tem mais a continuação ainda do nosso label. Repare. E, obviamente, como eu não defini que o meu ListBox também vai estar no topo. Repare aqui que eu coloquei apenas a mesma altura do formulário. Você não percebeu tanta diferença. Porém, se eu também colocar esse objeto aqui abaixo e colocar ponto top igual a 0, repare o que vai acontecer. Observe aí que o nosso ListBox está na mesma altura do nosso formulário e acabou até sobrescrevendo a nossa label. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei. Ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Está esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. E aí E aí E aí